Boa noite a todas, todos e todes. É uma grande alegria apresentar esse evento, que marca o encerramento do projeto de difusão digital dos cadernos de Marco Ferreira, com o lançamento dos três últimos números dessa série, que é composta por nove cadernos do fotógrafo. O projeto é a primeira iniciativa da parceria de cooperação firmada entre o Instituto Moreira Salles e o Arquivo Nacional em 2017. Eu sou Iliana Pradilha, sou responsável pelo Núcleo de Pesquisa e Fotografia no Instituto Moreira Salles, e vou começar por fazer a minha autodescrição. Sou mulher branca, de cabelos bem curtos, castanhos, olhos puxados, bem pequenos, tenho dois brincos, duas argolhas grandes, uso uma blusa magenta, ao fundo tenho uma estante de livros, tenho alguns enfeites e fotos e uma pintura de São Sebastião. Eu vou começar dando alguns avisos prévios também, né? A live terá duração de uma hora e meia e contará com tradução de livros pelo canal do YouTube do IMS. Para essa tradução, contaremos com as intérpretes Vânia Mantovan e Gabriele Martins, que se alternarão na tradução. Eu agradeço muito a ela a sua participação e vou aproveitar aqui também para fazer a autodescrição das duas, né? Vânia, que está na tela, é mulher cis, branca, tem cabelos encaracolados, castanhos, na altura dos ombros, olhos castanhos, lábios grossos, vestibulsa preta e tem atrás dela uma parede branca. Gabrieli, que alternará com a Vânia, é uma mulher negra de cabelos crespos raspados, tem olhos pequenos castanhos, usa um piercing no septo e alguns brincos nas orelhas. Veste também uma blusa preta e atrás tem uma parede branca. Quem quiser ver a transmissão com legendas, ela será feita pelo canal do IMS no Facebook. Esse evento também ficará gravado e poderá ser visto no canal do IMS no YouTube e no canal também tem a primeira live, que foi em setembro, no outubro de 2021, a live de lançamento desse projeto, também no mesmo canal. Bom, antes de dar início e passar a palavra para a mesa, gostaria apenas de fazer uma breve introdução a esse projeto. Eu peço à Ana que, por favor, inicie o vídeo. Eu vou falando, o vídeo, na verdade, é uma apresentação apenas para vocês conhecerem a página e o funcionamento, como funciona a página e navegar pelos cadernos. Esse projeto surgiu quando, pesquisando para a realização de uma cronologia de Marco Ferrez para o Instituto Moreira Salles, eu tive contato com os cadernos pertencentes ao fundo da família Ferrez no Arquivo Nacional. No IMS, nós temos dois cadernos manuscritos de autoria de Ferrez que, basicamente, inventariam a obra dele. Mas os sete cadernos do arquivo, eles abriam um outro universo, bem distinto, para além da obra. E, embora eles fossem muito heterogêneos no conteúdo, porque são anotações fragmentadas, ele se enfatizava em tanto aspectos técnicos da fotografia, da pesquisa que ele fez, levantamentos, inventário também, digamos, das técnicas que existiam e de processos e fórmulas, como também nos dava conta das atividades que ele teve na Europa, quando ele se muda para a Europa, em 1915 até 1922, das viagens que ele realizou por lá, as fotografias que ele também fez lá. Também dava conta da atividade comercial que o Ferrez teve na Europa, tanto como comerciante de fotografia, nas relações também, as compras que ele fazia nos estabelecimentos existentes lá, nos grandes estabelecimentos da época, como também nas atividades de cinema que ele cerceu. Além disso, a gente encontra nos cadernos, por exemplo, informações sobre o círculo social, as relações de trabalho. Então, eram, enfim, fontes primárias valiosíssimas, e uma documentação que se estende mais ou menos de 1890, do final de 1890 até 1922. E era extremamente importante, uma documentação extremamente rara, porque você não tem, acho muito difícil, a existência de outros arquivos, a gente desconhece outros arquivos dessa natureza dentro da fotografia do final do século XIX, início do século XX no Brasil. Então, era absolutamente necessário que a gente conseguisse disponibilizar e compartilhar essa documentação. Esse projeto começou a tomar forma em 2019, quer dizer, uma forma já concreta, passou pela pandemia, e então, em 19 de outubro de 21, lançamos os primeiros dois cadernos. Outros quatro cadernos foram lançados desde então, e hoje, então, estamos lançando os últimos três. Eu gostaria agora de fazer os agradecimentos, porque muitas pessoas passaram por esse projeto. Eu peço desculpa se eu omito alguém, mas eu gostaria de agradecer explicitamente as equipes de editoração do Arquivo Nacional, de digitalização e comunicação do IMS e do Arquivo Nacional também, e a produção de eventos do Instituto, que está nos permitindo trazer hoje esse evento para vocês. Também gostaria de salientar o trabalho das estagiárias do Núcleo de Pesquisa, Aline Beatriz Seixas, nos primeiros anos do projeto, e Alanis Reis, nessa etapa final, e a transcrição de Hortense Lessange e Vitor Fonseca, que também fez tradução de trechos dos cadernos. Um agradecimento super especial à equipe de internet do Instituto Moreira Salles, coordenada por Alfredo Ribeiro, em particular para Laura Clems, Ana Paula de Carvalho e Daniela Soares, porque elas foram responsáveis pela apresentação, pela cara do projeto, e por nos ensinar, na verdade, a melhor forma de apresentá-la. Eu agradeço também aos nossos autores convidados, Marinês Turazzi, Júlio Luquece de Moraes, Milagre Schisler, Sérgio Burge e Pedro Vazquez, e os dois últimos estão hoje aqui presentes também. A interlocução com todos foi muito rica para a gente. E, por último, também agradecer e mencionar especialmente as minhas parceiras do Arquivo Nacional, Elisabeth Brea, Cláudia Heinemann, que hoje está aqui também, e Maria do Carmo Rainho, também presente, e autoras também de artigos no projeto. Maria do Carmo dividiu comigo a curadoria e a edição deste projeto, e queria agradecer a ela, assim, o cuidado, o rigor, o olho hiper detalhista, porque aprendi muitíssimo com ela nesse projeto, e vou sentir muita saudade, agora, que não vamos nos falar cotidianamente, pelo menos por enquanto. Eu vou fazer um brevíssimo balanço do que hoje entregámos. Inicialmente, a ideia e a vontade era apenas de disponibilizar os cadernos, e o primeiro esforço foi de digitalização, transcrição e tradução, porque a maioria das anotações de Ferreis é manuscrita, só tem o último caderno, um caderno, que é, na verdade, não é um caderno, é o catálogo de vendas que é impresso. E quase todas as anotações são em francês. Então, até agora, conseguimos a transcrição integral de alguns cadernos, mas os cadernos mais extensos, a gente tem apenas tradução e transcrição parcial. É um trabalho demorado, é um trabalho custoso, e temos essa dívida de finalizar essa tarefa. Ainda estamos, né, esperamos que em breve ela esteja concluída. Por conta da heterogeneidade dos assuntos presentes em cada caderno, né, e, na verdade, desse caráter disperso dessas anotações, a gente achou que era importante que cada um, cada caderno, fosse acompanhado também de um artigo que contribuísse para esclarecer ou para lançar luzes, na verdade, sobre alguns aspectos chaves desse caderno, né, na verdade, uma espécie de abre-alas. E, para isso, então, convidamos pessoas para escrever um artigo para cada caderno. E, em se tratando, pessoas especialistas, pesquisadores, obviamente, e se tratando da obra de um fotógrafo, lógico que esses textos deveriam vir ilustrados com imagens do próprio Ferreira, né, e com documentos que estivessem relacionados aos assuntos dos cadernos, tanto pertencentes ao Instituto Moreira Salles quanto ao Arquivo Nacional. Só que a gente selecionou uma quantidade enorme de imagens, né, muito empolgadas, né, e com uma variedade de assuntos enormes. E foi graças à Laura Clems que nos deu realmente uma sugestão importante, né, e que ajudou muitíssimo nesse projeto. Foi que as imagens, na verdade, poderiam ser apresentadas seguindo algum critério, não soltas, digamos assim, nas páginas. E isso acabou por criar um outro nicho dentro do projeto, na verdade, que foram pequenas edições para cada caderno de conjuntos de imagens e documentos agrupados por recortes, né, temáticos, e com um texto que costurasse essas imagens. Então, o projeto final, né, com todos os cadernos, conta com cerca de 220 imagens entre fotografias e documentos, agrupados em nove textos, né, um para cada caderno, e 27 recortes temáticos. Eu cito apenas como exemplo alguns dos temas que a gente pensou dos cadernos e sobre os quais escrevemos se criamos, né, conjuntos de imagens, que são os processos fotomecânicos na obra de Ferreira, as câmeras de Ferreira, por exemplo, o flash de magnésio, consumo, compras e encomendas. Bom, para concluir, eu acho que esse projeto a gente está apresentando apenas, né, além dos cadernos, alguns pontos de partida, né, algumas ideias, algumas pesquisas, mas eu tenho a certeza que os cadernos oferecem inúmeras possibilidades de abordagem e fica aqui o convite para vocês, né, os interessados mergulharem e explorarem esse universo. Bom, agora, sem mais demora, já gostaria de apresentar Maria do Carmo Rainho, que mediará a mesa. Maria do Carmo é historiadora, doutora em história e pesquisadora do Arquivo Nacional, atuando na difusão dos acervos institucionais. Ela é curadora também de exposições e autora dos livros A Cidade e a Moda, Moda e Revolução nos anos 60 e Retratos Modernos com Cláudia Heinemann. Como foi também, como eu já falei, curadora e editora desse projeto dos cadernos e dentro dos cadernos, no caderno Anotações Brasil-França, é autora do texto Marc Ferreis e a Vida Social das Coisas. Boa noite, Carmo, seja bem-vinda e agora te passo a palavra. Obrigada, Eliana. Boa noite a todos, todos e todes. Vou começar a fazer a minha autodescrição. Eu sou mulher, branca, tenho olhos castanhos, tenho cabelos castanhos na altura do ombro. Estou usando uma blusa marrom, um colar com adornos amarelos, prateados e marrons. atrás de mim, eu tenho a parede amarela e alguns quadros pendurados. Bom, como a Helena falou, eu vou fazer a mediação desse nosso encontro hoje, dessa nossa roda de conversa. Vou apresentar cada um dos convidados, cada um deles vai falar por 20 minutos e, ao final da nossa mesa, a gente vai abrir para perguntas e para debates. antes de passar a palavra para o nosso primeiro convidado, eu só queria reiterar os agradecimentos da Eliana para as equipes do Arquivo Nacional e do Instituto Moreira Salles e dizer também, agradecer especialmente à Eliana pelas trocas, pelas conversas, pelo aprendizado, pela generosidade nessas trocas todas e dizer que foi uma experiência de trabalho muito boa que eu espero que a gente continue. Então, é isso. Vou começar, então, pelo Pedro Vazquez, vai ser nosso primeiro convidado a falar. O Pedro é fotógrafo, pesquisador, crítico, curador, jornalista e professor. Graduado em cinema pela Sorbonne e mestre em ciência da arte pela UF. Ele foi um dos responsáveis pela criação do Instituto Nacional de Fotografia da Funarte, o Infoto, e nos anos 80 também foi curador do Departamento de Fotografia, Vídeo e Novas Tecnologias do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Há quase quatro décadas, o Pedro vem publicando livros sobre a história da fotografia no Brasil, com foco especialmente no século XIX. Dentre eles, eu vou destacar alguns, Dom Pedro II e a Fotografia no Brasil, fotógrafos pioneiros no Rio de Janeiro, mestres da fotografia no Brasil, fotógrafos alemães no Brasil do século XIX, Hebert Henrique Klumbe, um alemão na corte imperial brasileira, entre muitos outros. O Pedro Vasques também foi diretor do Solar do Jambeiro e atualmente trabalha como editor de literatura brasileira na editora Roco. Bom, Pedro, passo então a palavra para você, são 20 minutos para a sua apresentação. Bom, boa noite, pessoal. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar a equipe do Arquivo Nacional e do Moreira Salles, claro, por essa iniciativa importantíssima, e lembrar também da Helena Ferreira e suas irmãs, que, ao fazer essa doação, permitiu que a gente estivesse aqui hoje com esse acervo maravilhoso denominado Família Ferreis, que ainda vai ter, vai proporcionar muitas oportunidades de pesquisa. Bom, na descrição, eu sou, assim, o tipo meio hispânico, porque meus avôs eram espanhóis, cabelos pretos, mas já grisalhos, estou usando óculos e estou com uma camisa de veludo verde garrafa em frente de uma estante de livros. Bom, eu acho que já situo o personagem. Eu acho essa iniciativa da maior importância, porque quando a gente percebe, olhando para o universo dos textos sobre história da fotografia no Brasil, você tem muito pouco, mas são pouquíssimos os textos que concedem uma atenção mais detalhada às questões técnicas. E o problema específico da fotografia é que a fotografia é um misto de arte e ciência. Ela, assim como o cinema, e depois o vídeo, agora essas novas tecnologias de natureza digital, a fotografia inaugura esse domínio da chamada imagem técnica. Então, é uma... assim, é uma nova perspectiva que surge para as pessoas no século XIX, e agora isso está se renovando. Esse mesmo tipo de oportunidades insuspeitas que a fotografia ofereceu na primeira metade do século XIX, a imagem digital está oferecendo nesse início do século XXI, oferecendo muitas oportunidades e muitos desafios. e a gente está vivendo, então, num momento onde realmente qualquer pessoa, hoje em dia, aquele slogan da Kodak, aperte o botão, nós faremos o resto, que era uma maneira de dizer que a fotografia estava, de fato, ao alcance de todo mundo, já estamos um passo à frente, porque você, com o celular, você dispensou esse aparato da revelação do laboratório, da necessidade de enviar o filme para revelar ou o slide, também, para processar, e isso causou uma mudança muito grande que dificulta que as pessoas de hoje, as pessoas hoje com cerca de 30 anos, assim, às vezes, nunca viram um laboratório, ouviram vagamente num filme, num filme que tenta fazer um contexto de época, assim, o funcionamento de um laboratório fotográfico, mas há uma grande confusão, a gente vê hoje, hoje, nesse momento, existe um anúncio de uma coisa de turismo, onde vem uma pessoa e faz um clique com uma câmera de 35 milímetros, só que a imagem resultante é uma que tem um enquadramento quadradinho da Polaroid, ele usa aquele frisinho do Polaroid, então, daí, já dá para perceber que há uma, assim, percepção totalmente confusa do que é a fotografia, sobretudo a fotografia clássica, a chamada analógica, eu não gosto de usar esse termo porque eu acho, assim, impreciso, até incorreto, porque o análogo é o que vem depois, é como, para ter uma ideia, é como remédio genérico, o genérico é uma variante de um remédio pré-existente, não tem um genérico primeiro e o remédio com o princípio ativo depois, né? Então, eu acho que é muito importante a gente ter anotações como a do Ferrez, que de meu conhecimento, é claro que no nosso estágio de conhecimento do material histórico, sempre podem surgir novas surpresas, mas eu acho que até o momento você só tem incomparável a essas anotações do Marco Ferrez, o material do próprio Florrance, o Hercule Florrance, que foi, como quem se interessa por fotografia sabe, autor de uma invenção isolada da fotografia aqui no Brasil e que foi estudada pelo Boris Cossoy, tem um livro que está em catálogo, é um livro que eu recomendo para todo mundo, as fórmulas foram testadas lá no Instituto de Tecnologia de Rochester, onde o Sérgio Burg estudou, não é? Então, isso foi interessante porque, por exemplo, o Cossoy pôde comprovar a partir dos escritos do Florrance que ele havia inventado um processo viável, que aquilo realmente as anotações dele mostraram que ele era capaz de fato de produzir imagens fotográficas. E aqui no caso do Ferrez, que já é uma pessoa que surge quando a fotografia está assim mais madura, você passou aquela primeira fase do iniciozinho com muitos processos sucessivos e alguns que caíram em desuso ou ficaram restritos a anis como a daguerrotipia, ambrotipia, ferrotipia, cenotipia, né? E o Ferrez já surge no tempo que tem aquela dupla do negativo de colódio úmido e a cota é subpapel albuminado, depois tem o negativo das placas secas, né? E tudo isso e ele vai chegar, ele vai fazer a transição do século XIX para o século XX e ele tem também um aspecto muito importante e que também é ímpar na história da fotografia que ele faz a transição também entre a fotografia que é a imagem fixa e o cinema que é como fica claro no inglês moving picture, né? Porque são uma sucessão de quadros dentro do cinema clássico de película seria 24 quadros por segundo. Teve outras variantes, mas o que ficou assim consolidado foi isso, né? Então, o Ferrez também foi um precursor do cinema e sem dúvida alguma eu acho que é sempre perigoso afirmar as coisas de uma forma assim meio perempitória, mas a gente pode dizer que ele é se não o mais preparado, um dos mais preparados fotógrafos que já trabalhou no Brasil do século XIX e do início do século XX, né? Até a primeira metade do século XX, antes do período antes da Segunda Guerra Mundial, né? e você percebe pelas anotações, né? Eu tenho aqui, olha, gente, eu guardei uma colinha aqui, mas que eu não vou usar, só para escrever o meu texto, eu tomei 16, fiz 16 páginas de anotações, porque esse material é riquíssimo, porque ele conjuga, assim, recortes, tem recortes de jornais, endereços, processos, descrições de processos, impressas, mas a maior parte do material é de próprio punho, né? E como a Helena falou, em francês, porque o Ferrez, ele era carioca, mas ele era filho de franceses que depois faleceram e ele vai estudar na França, na juventude, e mantém o francês como língua nas suas anotações, porque como ele fazia também na própria empresa fotográfica e depois na cinematográfica, essa mediação entre os fornecedores franceses e a própria empresa, ele fazia a correspondência toda em francês. E você percebe que até esses cadernos já são do período do final do século XIX, né? Então, o Ferrez já era fotógrafo desde a década de 60, ou seja, ele já era um profissional que estava na sua terceira década, no final da sua terceira década de atuação, né? Mas tinha a curiosidade técnica de um iniciante. Você vê a anotação sobre fórmulas de reveladores, né? Sobre sistema em cor, processos para ampliação, o uso do ampliador, que o ampliador também é uma coisa que não existe no início, ele vai surgir na década de 1870, né? Vai começar a ser difundido na década de 1870. Então, as primeiras fotos eram feitas por contato do papel com o negativo, né? Então, você percebe toda essa riqueza de interesses do Marco Ferreira, e isso é muito importante, é um momento, eu acho que nós chegamos a um momento de maturidade aqui nos estudos sobre história da fotografia, para passar dessa simples apreciação, assim, com perspectiva histórica, social ou estética, para também ter um aprofundamento técnico, né? Eu acho que o grande exemplo são os Estados Unidos, né? Porque, de fato, lá você tem muitas pessoas que praticam processos do século XIX, né? Como a própria da Guerreotipia, que é o inicial, né? E todos os outros que vieram depois e com uma mesma eficiência, uma mesma qualidade que os primeiros profissionais, né? E você percebe a importância desses estudos porque no momento que você tem que classificar uma imagem, você precisa saber, foram utilizados muitos papéis diferentes, muitos processos diferentes para produzir a imagem, depois, muitos papéis diferentes, papel de prata gelatina, que sucede ao papel de albumina, né? Então, tudo isso tem que ser codificado, né? No momento em que você vai arquivar uma imagem numa coleção, né? Seja ela pública, seja particular. E você vê como isso é importante agora, foi uma coisa que nos primeiros tempos as pessoas não tiveram assim muita consciência disso. Se vocês perceberem, a Cristes, né? A famosa casa de leilões, né? Das duas mais famosas, tem a Sotabes e a Cristes, né? A Cristes está oferecendo um curso de fotografia que está começando na próxima semana para quem deseja colecionar fotografia. Porque hoje o colecionador, até quem vai adquirir, né? Precisa conhecer a fundo porque a fotografia hoje adquiriu um valor econômico, né? Comparável durante muitos anos, vamos dizer, durante um século, né? O seu primeiro século de existência, vamos dizer, até o pós-guerra, até a década de 70, quando começa a haver um 70 do século XX, quando começam a surgir os museus específicos, né? Tem a George Eastman House, tem os precursores, né? Departamento de Fotografia do MoMA, década de 40, essa coisa toda, mas os museus, o boom dos museus de fotografia ou da inserção da fotografia nos museus de arte moderna é da década de 70. Então, a fotografia nesse momento era um pouco a prima pobre em termos de mercado, né? Em relação às outras disciplinas artísticas, só que agora ela atingiu valores estratosféricos, não é? E tem fotografias de papel, agora teve um caso recente do Man Ray, né? sendo vendido por milhões de dólares, né? Um milhão, são milhões de dólares, né? E o que acontece? Surge também a questão da falsificação, da falsificação. Você tenta, claro, entrar, infelizmente, nesse mercado com imagens, cópias contemporâneas, de repente, feitas a partir do negativo original ou falsificações completas, né? E o estudo, o estudo dos processos do século XIX já permitiram a identificação de diversas fraudes, porque, de repente, o sujeito faz um papel, até produz um papel abominado, mas, como acontece na pintura, utilizando um papel que não tinha na década de 1930, quando o Man Ray fez aquela fotografia, né? Ou, então, utilizando um químico que não era utilizado naquele período ou naquele país, né? Que não era disponível, não sei, no Japão e era usado só pelos europeus. Então, tem uma questão, essa questão comercial, embora eu considere, como um pesquisador, eu considere secundária, né? Para os nossos interesses de pesquisa, é secundária em relação ao valor cultural e social da imagem. Mas ela é importante porque ela vai nos dar muitas informações que vão subsidiar a curadoria de exposições, a edição de livros, né? Então, isso é muito importante, não é uma coisa mais que pode ser esquecida, tem que ser aprofundada. E eu acho, vejo com muito entusiasmo, fiquei muito feliz de ser convidado para participar desse projeto, porque eu acho que esse material do Marco Ferrez, que está sendo disponibilizado pelo Arquivo Nacional e o Moreira Salles nesse momento, ele vai ser a pedra fundamental para um estudo técnico da história da fotografia, de uma história técnica da fotografia. Então, realmente, eu acho que não é exagerado qualquer coisa que se fale elogiosamente em relação a essas anotações do Ferrez, não será exagerado, porque é um anuncial da maior importância, não é? E essa possibilidade que a gente tem é maravilhosa, proporcionada pelas novas tecnologias, porque o nosso país, quando eu estava na Funarte, o Sérgio também foi meu colega na Funarte, o nosso problema principal era o que? A dimensão continental do país, o Brasil é o quinto maior país do mundo, então, é muito difícil para um pesquisador que está na Amazonas, um pesquisador que está no Rio Grande do Sul e os maiores acervos estão concentrados no Rio e São Paulo, é muito difícil fazer uma pesquisa em longo prazo, não é? Então, todo esse processo de veiculação pela internet, e aí incluo também, é um projeto também maravilhoso da Brasiliana, feito com, mais uma vez, do Instituto Moreira Salles, mas com parceria com a Biblioteca Nacional, tem também, é um manancial assim, incrível de novas informações e de disponibilização de imagens, os sites, não só do Moreira Salles, como da ABN, até dos próprios fotógrafos, permitem que você faça hoje uma pesquisa preliminar, sem sair da sua base, mas uma pesquisa preliminar, que é uma pesquisa profunda, que é uma pesquisa realmente, a priori, você poderia até escrever uma tese sem sair de casa, mas é claro que chega uma hora que você tem que ver a coisa em si, o material em mãos, mas você pode trabalhar dois, três anos pela internet antes de chegar ao arquivo, estando ali preparado até para saber o que procurar, o que examinar, o que extrair daquele material. Então, acho que isso é um momento histórico realmente para a pesquisa sobre a história da fotografia no Brasil e, como eu disse, se confunde com a pesquisa da própria sociedade brasileira, porque a fotografia, eu falei que era uma arte e uma ciência, não é só uma técnica, é uma ciência, porque você entra física, química, noções de perspectiva também, que já é um outro domínio, e você percebe o seguinte, a fotografia não é apenas um objeto artístico, ela é também documental, e o Marco Ferreira, eu acho que ele mostra isso muito bem, porque o trabalho dele tem tanto valor documental quanto valor de expressão pessoal, tanto um valor artístico, que se sobrepõe ou se combina ou se equilibra com esse valor documental. E esse material, sobretudo, oitocentista e até o início da Segunda Guerra Mundial, quando tem uma fotografia, uma visão muito topográfica do nosso país, esse material e social também, porque o Ferreira fotografa o trabalho escravo, o trabalho na roça, ele fotografa os membros da família imperial, embora ele não gostasse de ser um retratista, se colocava como um paisagista, mas ele tem conjuntos de retratos incríveis, como esse do trabalho escravo, os vendedores ambulantes no Rio de Janeiro que vão substituir justamente os escravos de ganho e os membros da família imperial. E também os índios quando ele vai na comissão geológica do império com o Charles Frederic Hart. sem esquecer outra coisa que é muito preciosa é a ferrovia. O Ferreira acompanha o desenvolvimento de ferrovias de norte a sul do país. Então, é uma... Eu acho que é assim, realmente não é exagero dizer que vocês fizeram um trabalho assim que foi como eu já disse e será a pedra fundamental de uma nova perspectiva de abordagem da história da fotografia. É isso. Muito obrigado pela oportunidade de estar junto com vocês nesse projeto. Obrigada, Pedro, pela fala. Eu acho que a gente vai ter um debate bom depois das apresentações. Eu queria convidar agora a Cláudia Beatriz Heinemann. A Cláudia é pesquisadora no Arquivo Nacional desde 1988, é historiadora, doutora em História Social pela UFRJ, entre outros títulos. Ela é organizadora dos livros Retratos Modernos, O Rio e a República, A Cidade nas Imagens da Agência Nacional, com a Beth Brea, e editora do dossiê Um Marco para a Fotografia, 180 Anos de Daguerre, um dossiê para a revista Servo, em 2019, que ela editou com Marcos Lopes. A Cláudia também é uma das pesquisadoras do Arquivo Nacional, atuando no Portal Brasiliana Fotográfica, projeto da Fundação Biblioteca Nacional e Instituto Moreira Salles, e curadora de exposições, dentre elas, Jango Nossa Breve História, Capitais da Bossa Nova, França, uma festa brasileira, itinerários indígenas com Beth Brea. Passar a palavra, então, para a Cláudia. Obrigada. Olá, boa noite. Antes de tudo, eu vou fazer, então, minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele clara, olho cabelos castanhos, cabelos presos num rapo de cavalo. Eu estou usando uma blusa cinza, brincos azuis, e atrás de mim tem uma parede branca e um pequeno quadro preto. antes da gente começar a apresentação, eu queria parabenizar a Eliana e a Maria do Carmo pela curadoria desse projeto. Eu também tive a oportunidade de participar e de aprender muito com a coordenação das duas, desse projeto que foi longo, mas também muito instrutivo para todos nós. É também um prazer compartilhar essa mesa com o Pedro Vasquez e o Sérgio Burgui. E eu vou, então, passar a falar o meu texto, que eu intitulei As Paisagens Europeias de Marco Ferreira e vou pedir que comece a apresentação. Certo. Bom, essa coleção de cadernos e a caderneta em particular, ela mexe com a constante atividade profissional de Ferreira com a passagem por hotéis, restaurantes, magazines e nos permite pensar eu vou passar aqui, né? Desculpem se não houver muita coordenação. Permite-nos pensar nos mundos e territórios em que ele se moveu, nos espaços, paisagens, nas diferentes temporalidades. Ferreira produz vistas da Europa identificadas como Colecion Marco Ferreira na sua caderneta, classificadas por cidades e logradouros, composições, como ele também indica a chegada, a entrada, o caminho dessas localidades, enfocando monumentos, igrejas e jardins. Embora esse inventário das caixas de negativos não se faça acompanhar das imagens correspondentes, convidando o leitor a um segundo passo, à medida que percorremos os títulos, figuramos as paisagens, estabelecemos relações entre o que conhecemos da extensa produção de Ferreira e da fotografia ou de cientista brasileira. A construção desses interstícios já instaura um movimento, o da viagem, por suposto, das inferências que provocam, criando sucessões ou saltos conforme se confrontam àqueles lugares. Não menos importante, a gente destaca aqui um formato, que é o da estereoscopia, uma experiência imersiva que gozou de grande popularidade. De grande popularidade, desculpe. É para muitos um dispositivo que pronuncia o cinema. sobressai também a referência às vistas coloridas, às viculheres, obtidas pelo processo do autocromo, que nós daremos especial atenção aqui. O período em que esse caderno o acompanhou é também dos últimos anos da sua vida, durante o qual ele se dedicou a produzir esses autocromos, coerentes com o seu interesse pelas inovações técnicas, que iria se expressar exemplarmente em iniciativas anteriores, como foi a comercialização de equipamentos de cinema em sua loja, a partir de 1905. No entanto, e aí nós recorremos ao Maurício Lissowski para essas considerações, não foi apenas o tiro comercial do empresário que se deixou afetar por esse novo estado da imagem. O olhar do fotógrafo também foi atravessado por ele. Afinal, a fotografia como espetáculo, lanterna mágica, estereoscopia, grandes álbuns, panoramas, exposições, sempre havia interessado Ferreis, mais que o retratismo miúdo do estúdio burguês. É possível, portanto, explicar o interesse de Ferreis pelo autocromo como resultado da entrada do cinema em suas atividades, mais do que em razão da evolução da técnica fotográfica. Tampouco, esse seu aparente objeto, que seriam os locais a que se refere, seriam, ainda para Lissowski, suvenires de terras estrangeiras. Ele diz que, diante das incessantes imagens planas da guerra, reproduzidas em periódicos, um anseio de interioridade teria gerado imagens resíduo entre o sonho e a recordação, cuja localização geográfica pouco importa na visão dele. Mas nós consideramos, ponderamos, que esses cenários ou localizações geográficas, mesmo que nos expressassem estritamente o mundo dos roteiros turísticos, correspondiam, de alguma forma, ao que as paisagens e mesmo o turismo são, a nossa visão. Uma irrealidade recortada do cotidiano, aquilo que tornou imperioso desde o século XVIII, o advento das férias, do lazer, das viagens e até da crença das estações de cura às quais o próprio Ferreis iria recorrer, como eu acho que ele foi para vestir, se eu não me engano. É ainda nesse artigo que Lissowski nos lembra das ondas de tédio que percorrem os habitantes dos centros urbanos desde o século XIX, como escreveu Walter Benjamin, e para as quais a fotografia e, posteriormente, o cinema pareceriam ser a saída. E aí a gente também, eu me lembrei do romance de Thomas Mann, da Montanha Mágica, e quando ele fala que é nesse mundo de antes da Grande Guerra, e Thomas Mann vai dizer que quando já se configuraram coisas que ainda não tinham concluído, eu acho que aí ele já aponta talvez até para o fascismo, mas voltando, é nesse mundo antes da Grande Guerra que Thomas Mann diz que o tédio e a morte, ele trabalha com esses dois sentimentos e sensações, espreitam numa estação de cura para tuberculosos, levando à avidez por atividades incessantes que podiam se tornar excessivas, frenéticas. E aí eu achei interessante ler esse trecho, que eu reduzi um pouco, porque ele descreve que a paixão pela fotografia transformara-se em mania geral que se prolongara por semanas e meses. De repente, faziam questão de revelar as suas fotografias sozinhos, falando dos pacientes. A câmara escura que se achava à disposição dos pensionistas nem de longe bastava para satisfazer as necessidades. As janelas dos quartos e as portas de sacada eram então revestidas de cortinas pretas e à luz de lâmpadas vermelhas os amadores lidavam com banhos químicos. Não tardaram em desinteressar-se da fotografia simples. Entrou a moda dos instantâneos, a magnésio, e das fotografias coloridas pelo processo de Lumière. Então, é interessante, depois ele vai falar que essas fotografias de magnésio as pessoas pareciam cadáveres, eram surpreendidas por aquele clarão, mas aqui eu puxei um pouco mais esse gancho das fotografias coloridas e que o eram pelo processo de Lumière. Então, nesse trecho da Montanha Más, que o espelhamento da sociedade, que vive o crepúsculo da Belle Époque, o estilhaçamento daquelas certezas iluministas, entre outros dilemas da modernidade, se dispersa por imagens, sobretudo retratos, que marcam a crescente geração de registros amadores. Insere-se nessa lógica o processo dos Lumière, o ápice da empreitada que começa nos anos de 1860 e que levaria à realização da ambicionada fotografia colorida. Já o processo iniciado na década de 1880, quando a chegada ao mercado de câmeras e equipamentos calcados na alta sensibilidade à luz das emoções de gelatina e prata, permitiria a produção de instantâneos popularizados entre profissionais e apreciadores em geral. Era possível, agora, o domínio de etapas antes reservadas aos fotógrafos em seus estúdios, abrindo-se um capítulo decisivo na história da imagem técnica e do lugar que ocuparia na vida social e privada. O público amador continuaria a ser contemplado com a venda em larga escala dos autocromos e a reintrodução da estereoscopia, iniciativas que, com as lanternas mágicas e o cinema, mergulhavam o espectador em um universo onírico de cores e da mágica do instantâneo. E aí, a gente tem um trecho do catálogo da própria exposição do Marco Ferreis, que descreve que salas de estar das residências passaram a ser espaços de fruição e compartilhamento dessas imagens, com visores especiais que permitiam a visualização das estereoscopias em cores em preto e branco. Esses produtos foram experimentados e vendidos por Marco Ferreis e filhos. Uma longa batalha pela conquista da fotografia colorida foi travada, então, no século XIX, até que se obtivesse um resultado prático. Os Lumière tentaram, finalmente, um processo que foi denominado croma, comercializado como autocromo, que são relacionados nessa caderneta e que forneciam um único exemplar, uma transparência positiva em suporte de vidro, com cores compostas de minúsculos grãos de amido de batata tingidos de laranja, verde e azul violeta. Finalmente, já nos anos 1930, Leopold Mantes e Leopold Kodowski, que vinham pesquisando com os especialistas da ISSO no Kodak, chegaram ao Kodakromo, que com sua maior velocidade, cores mais saturadas, marcou o fim dos autocromos e da companhia Lumière, levando a que se pudesse afirmar que a era moderna da cor havia começado. As estereoscopias coloridas de Ferreira foram produzidas pelo processo dos irmãos Luiz e Augusto Lumière, sempre lembrados pelo cinematógrafo que eles apresentaram ao público em 1895. A intimidade de Ferreira com a experimentação no campo da imagem técnica, também como empresário da distribuição e exibição de filmes, além de um espectador daqueles primeiros anos do cinema, nos conduzem a olhar para as imagens coloridas que produziu como fotogramas, como se fossem trechos de uma montagem. Por outro lado, também poderíamos ter sido inspiradas na estética da segunda metade do século XIX, devendo-se lembrar a relação entre a pintura impressionista e a fotografia, que influenciaria a arte quando, como descreveu Júlio Carlo Argan, assistam ao enorme crescimento do patrimônio de imagens. A fotografia permite ver um grande número de coisas que escapam não só a percepção, mas também a atenção visual. O impressionismo, estreitamente ligado à divulgação social da fotografia, tende a competir com ela, seja na compreensão da tomada, seja em sua instantaneidade, seja com vantagem da cor. Da mesma forma, os autocromos não seguiram os rumos da arte contemporânea. Como afirma Mariana Newlands, a fotografia colorida ainda demoraria a constituir uma estética própria e não acompanharia a ruptura empreendida por Pablo Picasso com o quadro Demoiselle da Vignon no mesmo ano de 1907, quando os irmãos Lumière começaram a vender seus autocromos. Nessa fase, ela está muito mais próxima de Monet e dos impressionistas do final do século XIX e mal parecia pertencer àquele mundo de violões fragmentados de Picasso e Braque. O rompimento de padrões estéticos ou incorporação de um perfil artístico não foram, de todo modo, questões que se impuseram ao Ferreira e à sua extensa e sólida obra fotográfica, assim como eles não interferiram na sua arrojada carreira de empresário. Ainda assim, a gente considera que essas cenas que ele capturou a cores em jardins, estações, cidades europeias, são inequivocamente belas e documentam a visualidade dessa sociedade constituída e transformada pela imagem técnica. E, quando a gente examina a listagem da caderneta, também se delineia para a gente, se eu procurei pensar, uma cartografia burguesa, demarcada a partir da experiência das viagens, fossem pessoais ou em expedições científicas, mas, principalmente, aqui, as viagens pessoais, e ela se estrutura nessas cidades de lugares obrigatórios da visitação e da sociabilidade, uma catalogação que segue a paisagem, construída nos itinerários de viagens, nos roteiros turísticos, o culto dos vultos históricos, a consolidação da ideia de patrimônio, elegendo monumentos como catedrais, castelos e museus. Então, aqui, a gente vê o Jardim de Luxemburgo. Aqui, o destaque para essa estereoscopia, na verdade, é uma estátua de Niepce, mas o Marco Ferreira comete um erro interessante para alguém como ele, porque ele disse que era uma estátua de Taguera nessa relação que ele faz, e ele se equivoca. passamos aqui mais esse slide, que é uma parada do 14 de julho, 1918, também marcando o final da guerra. E é um pouco sobre isso também que a gente vai falar aqui. O aperfeiçoamento da fotografia e de sua expressão a cores se identifica, então, com a sólida crença no progresso, que seria abalada pela Guerra Mundial, pela epidemia de 1918, pelas disputas coloniais. A paz armada, e isso é o que ele assiste também nesse momento que ele vai para a Europa, o texto da Iliana, em um dos cadernos, fala também dessa relação um pouco difícil, ambivalente, de Ferreira, com esse cenário da guerra, da Primeira Guerra Mundial. Mas, enfim, a paz armada, então, que já se anunciava nos anos de 1890, pôs fim ao otimismo que fora fomentado por um pensamento econômico alicerçado na estabilidade que se alcançaram após as guerras napoleônicas, no início do século, depois do primeiro quartel do século XIX, a um ritmo que levou à era das ferrovias entre 1840 e 1860. Característico de transformações ou da modernidade é ainda o vínculo entre os arquivos e a ideia de história, o Estado-nação, a vida nas metrópoles, a ascensão da bolsa e da economia de mercado que se dá como comitante à da disseminação da fotografia. Não se pode esquecer da mesma forma o compromisso de realidade que nasce com o da guerra ótima, definido, então, como um espelho com memória. A confiança no valor documental da fotografia, como definiu André Ruiê, não se apoiava apenas no dispositivo técnico, mas em sua coerência com o percurso geral da sociedade. Em sua vocação para o registro, a imagem técnica tem afinidade com o processo de consolidação dos arquivos nacionais, seu lugar na administração, seu papel na construção do conhecimento histórico, visto igualmente na perspectiva do progresso. Nesse sentido, toda uma série de premissas aproxima a prática fotográfica e a organização dos arquivos, incluindo a identificação de indivíduos e o controle social. O conjunto de cadernos de Ferreira comporta, sim, diversas camadas como parte da própria história da fotografia e dos arquivos. e eu acho que isso é um aspecto importante, pensando também que esses cadernos estão nos arquivos de duas instituições e numa delas no Arquivo Nacional. Eles se relacionam com outros itens e fundos públicos e, sobretudo, com aqueles de natureza privada que progressivamente foram admitidos no Corpus Documental dos Historiadores, não mais fontes excepcionais capazes de acrescentar um pouco de sal a uma narrativa austera ou de fornecer, enfim, a chave do mistério da criação, mas fontes comuns que se tentam conservar como se conservam as fontes administrativas ou estatísticas, como destacou Christoph Proust-Sasson. Desses conjuntos documentais sobressaem as numerosas categorias ambicionadas pelos historiadores da cultura. Correspondências, diários íntimos, cadernetas e agendas, dossiers de trabalho e dossiers de imprensa, notas de toda espécie, etc. Essa documentação, diz ainda esse autor, deve constituir uma base arquivística útil para a história da construção de uma obra ou de uma personalidade. Eu fico por aqui, agradeço que vocês tenham me ouvido, vamos aguardar o debate. Obrigada. Obrigada, Cláudia, pela fala, pela apresentação, sempre muito boa, muito rica, muito densa, e eu vou passar então agora a palavra para o Sérgio Burg, o Sérgio é coordenador e curador de fotografia do Instituto Moreira Salles desde 1999, ele é mestre em conservação fotográfica pela School of Photographic Arts and Sciences do Rochester Institute of Technology, é curador de exposições no Instituto Moreira Salles, dentre elas o Brasil de Marco Ferreis, Rio Primeiras Poses, Marco Ferreis Território e Imagem. O Sérgio também foi coordenador do Centro de Conservação e Preservação Fotográfica da Funarte no Rio de Janeiro entre 1984 e 1991. Obrigada, Sérgio, vou passar a palavra então para você. Muito obrigado, Maria do Carmo, boa noite a todos, é um grande prazer estar com os colegas nessa mesa, quero parabenizar também a Iliana e Maria do Carmo por conduzir, por desenvolver, conceber esse importante projeto e que hoje temos essa mesa que conclui uma fase importante de apresentação e difusão desses nove exemplares, enfim, um conjunto importantíssimo de documentação produzida por Marco Ferreiras e também um prazer estar com Pedro Vasquez e Cláudio Heinemann e passo a me descrever então eu sou um homem de pele clara, cabelos grisalhos, estou com uma camisa de cor azul usando fones de ouvido e contra um fundo neutro, cinza e passo então a comentar o exemplar dessa série de cadernos de Ferreiras que na verdade é em si um catálogo de máquinas e acessórios para fotografia relacionado às atividades comerciais de Ferreiras a Casa Marco Ferreiras de 1905 pertencente ao Fundo Família Ferreiras do Arquivo Nacional Então gostaria de começar a apresentação por favor Esse catálogo tem uma anotação logo na sua anterior da sua capa uma anotação do próprio Gilberto Ferreiras que também assina logo no título aqui no início do catálogo e ele diz nessa anotação esse catálogo de nossa firma está anotado por vovô essa é uma anotação de Gilberto Ferreiras esse aspecto obviamente remete a importante atividade do Gilberto Ferreiras na preservação do acervo do avô uma atividade de preservação de toda a família ao longo de décadas um acervo único no país que hoje se encontra preservado exatamente no Instituto Moreira Salles e no Arquivo Nacional no Instituto Moreira Salles em 1998 adquiriu a chamada Coleção Gilberto Ferreiras que inclui o arquivo de Marco Ferreiras do ponto de vista da produção fotográfica o arquivo fotográfico de Marco Ferreiras são mais de 4 mil chapas em vidro centenas de imagens originais em diversos processos fotográficos álbuns dois cadernos que referenciam o arquivo e outros documentos e informações também de caráter familiar mas fundamentalmente fotografia incluindo-se aí também milhares de autocromos estereotiscopias em preto e branco que na verdade formam os conjuntos que se encontram relacionados nos cadernos que integram o fundo fotográfico Família Ferreiras hoje no Arquivo Nacional esse projeto é portanto um projeto absolutamente necessário de de um certo modo reassociação de toda essa documentação que no fundo forma o que nós podemos denominar um grande fundo Marco Ferreiras construído por toda a sua produção fotográfica mas ao mesmo tempo por toda a sua atividade também no campo da fotografia no campo como um empresário da fotografia como na verdade alguém muito envolvido com as grandes transformações que a fotografia passou ao longo do período do período em que Ferreiras atuou foram praticamente cerca de 60 anos de atividades praticamente ininterruptas com um período muito importante também de formação ainda quando jovem adolescente entre 1851 e 1863 quando em torno dessa data retorna ao Brasil já com 20 anos e em 67 inicia sua atividade profissional no Rio de Janeiro com seu estabelecimento na companhia Marco Ferreiras quer dizer na empresa Marco Ferreiras e companhia esse catálogo de 1905 ele representa a meu ver uma síntese de uma série de atividades que Ferreiras desenvolve em torno da da fotografia principalmente nos aspectos comerciais seguramente em atividade já com seus filhos mas que antecede a atividade mais intensa que eles passarão a ter em torno do cinema na empresa Marco Ferreiras e Filhos e ao mesmo tempo já inclui uma informação muito clara dedicada ao cinema então o aspecto importante aqui que eu quero um pouco apresentar no caso deste catálogo que é de 1905 é que ele percorre alguns aspectos fundamentais das mudanças que a fotografia sofreu ao longo do final do século XIX e início do século XX Ferreiras é um fotógrafo que se estabeleceu então na década de 60 atuou profissionalmente muito voltado a projetos comissionados foi fotógrafo da Comissão Geológica do Império entre 1875 e 76 prioritariamente e desenvolveu uma atividade muito intensa principalmente voltada para grandes projetos seja no campo da engenharia seja no campo das ferrovias documentação das ferrovias a Comissão Geológica como fotógrafo da Maria Imperial e fundamentalmente também alguém estabelecido sempre no Rio de Janeiro do ponto de vista comercial aqui uma imagem do seu estabelecimento na Comissão José a partir dos negativos em vidro do seu acervo mas além dos trabalhos comissionados o Rio de Janeiro foi de fato um elemento fundamental no processo de trabalho de ferrez de criação e representa na verdade uma faceta da sua atividade também profissional dedicada à construção de paisagens dessa cidade única e à comercialização dessas paisagens e portanto foi talvez o fotógrafo que mais difundiu o país no exterior durante o século XIX suas imagens circularam pelo mundo inteiro e hoje ainda aparecem em inúmeras coleções no mundo todo fruto de viajantes que adquiriram imagens produzidas por ferrez no Rio de Janeiro e as levaram para diversos países e hoje essas imagens tendem a se reunirem em diversas coleções em diferentes países há um aspecto fundamental na obra de Ferrez que é exatamente essa sua como já definiu Marinês Turazzi vontade panorâmica ele produziu muitos panoramas de diversos negativos desde o início da sua carreira mas investiu muito também na ideia do panorama de negativo único e para isso em 1879 adquiriu uma câmera câmera Brandon na França que é uma câmera panorâmica de varredura ele apresenta num catálogo no início dos anos 80 e aqui mesmo nesse catálogo ele apresenta esse aparelho panorâmico como inventado e construído por Brandon e aperfeiçoado por Ferrez no Brasil ele na verdade amplia as dimensões desse equipamento permitindo com que ele produza negativos de 44 centímetros de altura por 110 centímetros de largura um equipamento que rotaciona com mecanismo de relógio 180 graus enquanto o negativo percorre aqui da esquerda para a direita por trás num movimento permanente por trás da imagem projetada apenas pela lente apenas numa faixa de dois centímetros de imagem portanto é uma imagem construída não instantaneamente ela é construída no tempo são exposições de 10 a 20 minutos e elas constroem uma representação que é exatamente o oposto do instantâneo e o Ferrez pratica isso no momento em que ele está simultaneamente investindo no início dos anos 80 nas chapas de gelatina que são as chapas que permitem exatamente as tomadas instantâneas e é muito interessante porque ele para produzir estas imagens ele precisa manter a sua prática do colódio que é a prática anterior das décadas anteriores de uma forma muito controlada trabalhando em grande formato um domínio muito grande dessa técnica ao mesmo tempo que ele é o principal digamos assim proponente empresário comerciante e que inclusive produz exposições no Rio de Janeiro referentes a chapas secas de gelatina e prata essa capacidade de um instantâneo existe simultaneamente a uma prática como nessa imagem de Ferrez onde a câmera de varredura em negativo de colódio permite com que ele mesmo aqui de calças brancas e aqui também à direita apareça duas vezes no primeiro plano dessa imagem junto com outro indivíduo que também aparece duas vezes aqui representado então esse é um exemplar de uma tomada em câmera de varredura num período que é muito próximo exatamente a essas ações de Ferrez em relação às novas possibilidades da fotografia no Instituto os cadernos que dão conta da produção fotográfica de Ferrez fazem parte desse projeto e basicamente servem para referenciar fundamentalmente o arquivo do fotógrafo mas também equipamentos de Marco Ferrez não só as câmeras mais clássicas que ele utilizou na sua fase inicial mas também equipamentos de estereoscopia exatamente foram os equipamentos que produziram essas séries que Cláudio mencionava agora como visores também fazem parte do acervo do fotógrafo e são equipamentos hoje no Instituto Moreira Salles então quando a gente examina esse catálogo de produtos de máquinas e acessórios para fotografia produtos químicos etc produzidos comercializados pelo estabelecimento de Ferrez nós vemos logo no início que ele se anuncia aqui como único depositário das chapas secas de gelatina Bromureto Brotten e Wright e Wainwright e também obviamente das objetivas etc esse é um catálogo que começa com o anúncio de objetivas depois passa a descrever as câmeras e acessórios mas um aspecto importante aqui nesse momento é notar que as câmeras são ainda as câmeras de configuração semelhante às câmeras mais tradicionais dos anos 60 e 70 mas já com soluções de formato de menor escala principalmente 13 por 18 e 9 por 12 e aqui é um catálogo que já atua em direção a toda a transformação que as placas de gelatina permitiram que foram principalmente o desenvolvimento do mercado amador que toda a indústria de câmera se adequou a isso então há por um lado uma tendência a redução de formatos porque a própria gelatina também permitiu a ampliação então esse processo da ampliação com papéis de gelatina ampliação fotográfica permitiu com que as câmeras tivessem uma redução de formato e aqui a gente já vê isso acontecendo nesse catálogo de forma muito clara os textos são muito interessantes ele vai descrevendo os processos e vai fazendo as anotações relativas a valores principalmente modelos etc como se fosse uma certa revisão do catálogo atualização de preços eventualmente um exemplar de uso interno com anotações de bastante interesse câmeras já semelhantes às câmeras originais da própria Kodak que se abriram para o mercado amador as chamadas câmeras de detetive são também apresentadas e há um setor específico sobre ampliadores sobre exatamente o uso de projeção de lâmpadas de iluminação de diferentes tipos elétrica ou de acetileno etc para projeção de negativos de menor formato no geral já feitos em gelatina em papéis fotográficos de dimensões maiores além dessas dos projetores para ampliadores para ampliação propriamente que é um aspecto fundamental para a gente compreender o que veio acontecer depois nos anos 20 e 30 com a fotografia com a efetiva miniaturização da fotografia nas câmeras Leica Rolay Flanks nós temos que também entender que o fenômeno simultâneo da projeção para a visualização da projeção imersiva também ocorre aqui com as lanternas mágicas como aqui nessa página aqui é o final a lanterna universal onde há uma anotação desculpe do próprio Ferrez em que ele diz que basicamente é uma lanterna universal do sistema Ferrez com três objetivas ele se refere a essa lanterna que é uma lanterna mágica na fase final desse catálogo onde ele vai apresentar os cinematógrafos os aparelhos de cinema no acervo do instituto há um documento datiloscrito que é basicamente a base para o que está nessas duas páginas do catálogo sobre cinema e esse documento é um documento que faz uma descrição mais técnica do aparelho que Ferrez desenvolve chamado Eureka que é um aparelho que ele apresenta como um aparelho muito robusto com uma garantia de mais de três anos que combina a projeção de transparências positivas sejam elas coloridas ou preto e branco com projeção de imagens de movimento e ele produz e fabrica no Brasil essa combinação que você vê a anotação no catálogo e que ela aparece depois à frente apresentada como esse cinematógrafo Eureka que é o único cinematógrafo nesse momento que ele comercializa e ele descreve no catálogo os aspectos do investimento e dos custos para que fotógrafos ou os outros interessados pudessem adquirir o cinematógrafo adquirir películas em filmes para produzirem apresentações principalmente em cidades no interior do país criando de fato todo esse processo de itinerância dessa imagem técnica agora como imagem em movimento entretanto ele compreende aspectos nesse momento estamos falando de 1905 de aspectos de custo e aspectos inclusive desse intercalar-se de projeções de imagens fixas com imagens em movimento aspectos que ocorriam nas salas de cinema nas cidades que começavam a se implantar nas primeiras projeções porque todas as películas nesse momento ainda eram de curta duração e ao mesmo tempo a projeção poderia ser feita em dimensões imersivas com imagens estáticas também imagens fotográficas e é muito interessante como o Ferrez apresenta essas duas possibilidades esse documento é muito especial porque ele não é exatamente o documento que precede essas duas páginas do catálogo porque há uma leitura um pouco complementar o documento da Tiloscrita mais técnico é quase como se ele fosse um documento que já quase que aponta para um manual de operação e ao mesmo tempo aqui a discussão no catálogo é a discussão que envolve um pouco uma visão mais de investimento e de aspectos na verdade operacionais da construção desse processo imersivo que é a apresentação do cinematógrafo um cinema itinerante então todo o equipamento é pensado para trabalhar com três objetivos para poder acomodar diferentes espaços para ter muita estabilidade para ser muito compacto para permitir essa relação entre projeção de imagens fotográficas em imagem em movimento e ao mesmo tempo também para que se possa compreender que o custo dos conjuntos de imagens fixas para a projeção ele é significativamente menor do que o custo das películas naquele momento então uma estratégia também de viabilidade econômica entre o investimento no equipamento investimentos em películas e extensão e diversificação de conteúdo e portanto essas duas páginas desse catálogo do Ferreira são muito interessantes e o mais importante é que ele diz este é o único equipamento que eu comercializo é o único cinematógrafo que eu comercializo quer dizer um cinematógrafo desenvolvido por ele pela justaposição de um desenvolvimento anterior ligado a uma projeção de lanterna mágica com um equipamento muito importado de muita qualidade para a projeção cinematográfica numa construção toda ela formatada pensando em fotógrafos itinerantes que no Brasil foram muito significativos para a expansão do cinema pelo interior do país então sobre esse aspecto aqui todo um olhar sobre a transição da fotografia do 19 para o 20 passando pelos aspectos exatamente da inserção do cinema da inserção da projeção na lanterna mágica e da consolidação do Ferrez num desenvolvimento que eu equiparo ao desenvolvimento que ele faz de adaptação da câmera brando cerca de 20 25 anos antes então aqui a gente percebe como o Ferrez nesse seu processo de construção de linguagem de compreensão do papel da imagem ele se dá de uma maneira muito intensa ele realmente transfere toda a sua experiência com o campo da imagem para também essa dimensão de desenvolvimento pesquisa comercialização e com isso quer dizer contribui fortemente para ampliar o próprio território da imagem no Brasil mas não apenas no Brasil porque ele mantém obviamente um processo constante de intercâmbio internacional o que é importante compreender é que um pouco à frente já na rua da Quitanda a firma Marco Ferrez e Filhos trabalha num momento posterior alguns anos à frente já numa perspectiva que abandona um pouco essa ideia do cinematógrafo Eureka o único cinematógrafo para na verdade uma representação muito mais consolidada muito mais ampla de tudo aquilo que virou a própria casa Marco Ferrez e Filhos do ponto de vista da sua associação principalmente com a PATE seja do ponto de vista da distribuição de filmes da produção de filmes no Brasil e também obviamente da distribuição de equipamentos e aqui já equipamentos obviamente fornecidos por indústrias estabelecidas então portanto esse aspecto desse catálogo de 1905 em relação ao cinema para fazer uma conclusão rápida ele representa do meu ponto de vista algo que nós já mencionamos aqui anteriormente Pedro e Cláudio mencionaram o sentido da imagem técnica e que aqui eu queria fazer uma consideração rápida quer dizer tanto a imagem técnica no seu sentido técnico no seu sentido de ciência como bem lembrou também o Pedro mas também a imagem técnica no seu sentido flusseriano a ideia da imagem por aparato da imagem por aparato mediante um processo que é um processo de registro dentro desse aparato de uma imagem projetada esse processo que a fotografia inaugura vai efetivamente promover quer dizer uma mudança radical na forma como a gente lida com a informação com o conhecimento com a comunicação e portanto a imagem técnica nos termos flusserianos é fundamental também que a gente associa esse nosso processo quer dizer é fundamental compreender o processo técnico científico de evolução das imagens por aparato mas é fundamental também refletir criticamente sobre o papel das imagens por aparato do âmbito do âmbito mais geral da cultura das artes da comunicação do conhecimento e sobre esse aspecto a obra de flusser é fundamental e o termo acaba se confluindo para esse termo imagem técnica que precisa ser pensado no seu sentido técnico-científico mas precisa ser também pensado no seu sentido flusseriano no seu sentido que dá a essa ideia de imagem por aparato uma dimensão efetiva de mudança absolutamente radical no campo da cultura do conhecimento e que tem desdobramentos do século XX fundamentais em relação a imagem eletrônica o vídeo e posteriormente a transição para o digital e o Ferreiros fez toda essa ação de forma muito intensa com grande desenvolvimento e todos esses cadernos obviamente representam isso e do ponto de vista do catálogo existem inúmeras outras questões muito interessantes ali dentro mas eu quis ressaltar esse aspecto dessa atitude em relação ao desenvolvimento de um equipamento que combina fotografia, imagem e movimento e busca pensar toda a questão do território da imagem num país de dimensões territoriais continentais como o nosso seguramente é isso que está no texto você percebe naquelas duas páginas essa intenção então era isso agradeço e muito obrigado Obrigada Sérgio obrigada pela aula e por trazer também aqui de novo a questão do Eureka e como o Eureka é essa essa síntese talvez dessa questão constante contínua do Ferreiros da experimentação então eu acho que você fez um fecho ótimo e queria te agradecer pela sua fala pela sua aula Bom vou dar início então aos debates a gente tem uma primeira pergunta aqui e é uma pergunta que não é direcionada para nenhum palestrante de hoje ele é uma pergunta do Sérgio e aí Leana eu quero que você fique também atenta porque ele quer saber qual o método de extração dos textos se houve auxílio de programa de reconhecimento ótico de caracteres qual o programa ou se foi todo manual então é uma questão técnica da apresentação do nosso material Sim não Sérgio o trabalho foi totalmente manual não teve na verdade foi um paleógrafo o Vitor que fez a transcrição a Hortense Lessange fez a transcrição do francês em partes trechos nós também dentro do instituto fizemos transcrição manual mesmo não há não utilizamos nenhum programa mas enfim pode ser uma coisa interessante também da gente pensar em fazer isso posteriormente Sim até lembrando que a gente ainda não disponibilizou na íntegra né Iliana o conteúdo dos cadernos nas transcrições então a gente a intenção é que a gente dê prosseguimento a isso bom enquanto as pessoas não se manifestam enfim não fiquem tímidos tá eu vou tomar a iniciativa de fazer uma pergunta começando pelo Pedro Pedro enfim você vai achar que é uma pergunta muito ampla mas você conhece bastante essa documentação que foi doada ao Arquivo Nacional o que se tornou depois o fundo Família Ferreira esse acervo doado e você foi curador um dos curadores da exposição Família Ferreira as novas novas revelações eu queria que você falasse além dos cadernos o que que te chama atenção nesse fundo os conjuntos que você destacaria e que caminhos de pesquisa você acha que esse fundo pode trazer essa documentação pode proporcionar pergunta de um milhão de dólares né legal microfone como a gente já falou bastante dos aspectos técnicos né e tudo vou comentar um pouco as imagens né as imagens são muito interessantes porque você realmente faz uma descoberta esse título novas revelações né é porque naquele momento que a primeira exposição foi realizada no CCBB né o público em geral estava tendo acesso a obra de três novos fotógrafos novos para o público embora fossem fotógrafos clássicos né que era o Gilberto Ferrez que o nosso primeiro historiador né já foi citado várias vezes o pai dele e o tio dele né que eram exatamente os sucessores né do Marco Ferrez na empresa mas também eram fotógrafos que seriam fotógrafos amadores amadores mas esse termo é inexato para eles só a gente só pode aceitar e do qualificar por exemplo o Júlio Ferrez fotógrafo amador se a gente pensar que a Clarice Lispector se denominava uma escritora amadora até o final da vida né hoje ela ela é consagrada como uma das maiores escritoras brasileiras e no entanto ela sempre se identificou como amadora porque ela queria fazer a escrita pela arte né vamos dizer assim e eles faziam também por prazer porque eles não viviam da fotografia que eles produziam viviam no caso da exploração cinematográfica porém o nível deles era perfeito era de primeira ordem tanto que o Júlio Ferrez ele é autor de um manual de fotografia né que certamente é um dos primeiros manuais brasileiros eu não saberia dizer se foi o primeiro ou se foi destinado ao grande público né é tem que ver assim na na cronologia qual foi essa posição desse manual mas é um dos primeiros então eles tem um nível excepcional e uma coisa que chamou muita atenção acho que inclusive é daria até uma bela exposição específica ou mesmo um livro e tudo é o material do desmonte do Morro do Castelo porque todos vocês conhecem o material que foi editado pelo IFAN né que é o material do Malta né que era o fotógrafo oficial da prefeitura então ele documentou o arrasamento do Morro do Castelo em todas as suas etapas né porém o Malta trabalhava com uma câmera de grande formato negativo de vidro ainda né ele é nesse sentido um fotógrafo totalmente alinhado com as técnicas do século XIX ele inclusive procurava o Marco Ferreira para se colocar como discípulo dele né e a câmera de grande formato forçosamente é sobre o tripé né então o material dele é não tem a mesma agilidade do material dos irmãos Ferreira porque eles estão operando com câmera na mão então você tem certas coisas como por exemplo a igreja dos jesuítas no momento exato em que a igreja racha né porque a gente tem que lembrar para quem não não está familiarizado que eles usaram um sistema incrível na época que era por jatos de água né não foi uma uma coisa você não não tinha escavadeira naquele momento então geralmente a coisa era feita com picareta com pá né durante o século 19 e o arrasamento do morro do castelo que já vai se dar na década de 1920 eles inovam com esse sistema hidráulico né como se fosse essa mangueira do bombeiro né um jato poderosíssimo que vai erodindo ali o morro e aí os prédios tombam né e os irmãos ferrês fotografam isso de uma maneira muito assim contemporânea vamos dizer né é uma visão mais moderna e complementar do Malta esse conjunto eu acho que é maravilhoso no que diz respeito ao Gilberto ele tem um papel que é assim quase que de um fotógrafo do Sfam depois do Sfam porque ele foi conselheiro muitos anos e ele faz uma viagem numa viagem interior do Brasil no Nordeste com o Dom Pedro Gastão de Orleans e Bragança mas ele fez muitas outras viagens né mas essa com o Dom Pedro ele vai na região do Mato Grosso vai também ao Nordeste de tudo e ali ele fotografa por exemplo o Forte do Príncipe da Beira né coisas que ele fotografa pela primeira vez e material que ele fazia duas cópias uma cópia para ele e outra cópia para o patrimônio para subsidiar o trabalho do patrimônio então ele teve um trabalho assim quase como o do Guterro né ele não era um fotógrafo contratado pelo patrimônio mas era um fotógrafo que subsidiou o trabalho do patrimônio e como ele andou muito também tem região norte região sul algumas coisas ainda por identificar era tudo muito bem guardado identificações também de região mas algumas coisas às vezes sumarem então você sabe que é região sul mas resta saber se é Paraná ou Santa Catarina esse tipo de coisa assim mas um material riquíssimo e tem também uma coisa que extrapola o Brasil né que é o material relativo a Dakar porque na época nos navios né eles faziam escala no Senegal né então você tem fotos assim etnográficas não seria antropológicas mas etnográficas do mercado que até tem uma visualidade muito semelhante a do Guterro lembrando que o Guterro é um francês né e eles são de formação francesa não são francesas todos os três são cariocas mas com aquela formação visual que vem do avô né do 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 ferrez e então você tem também é material de arquitetura na Europa você tem material do Gilberto de é alpinismo nos alpes mesmo e aqui no no Rio de Janeiro e Itatiaia é na 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 serra ali de Petrópolis de Friburgo dedo de Deus tudo isso porque o Gilberto era um dos primeiros excursionistas né e alpinista mesmo e você tem um material interessante também que tem um certo clima Lartig feito pelo pai dele com aonde aparece o próprio Gilberto pequeno em casa que é a alta burguesia né que nesse momento você não tinha ninguém fazendo esse tipo de documentação aqui porque você ia ao fotógrafo para se fazer fotografar né ia ao estúdio e curiosamente a burguesia não olhava para si mesmo né hoje nós estamos na vertente oposta as pessoas ficam olhando para si mesmo o tempo inteiro já está na hora até de parar né nessa essa loucura da selfie mas ali você tem assim aquele ambiente burguês que você não tinha retratado em muitos casos aqui no Brasil mas ao mesmo tempo você tem um trabalhador braçal pobre eles têm eles documentam eles tinham uma sensibilidade social então não sei se por inspiração do do ferreiro que fotografou os vendedores ambulantes né eles também vão trabalhar vão fotografar os trabalhadores braçais né vão fotografar a construção do próprio prédio do cinema patê que está ali até hoje né que naquele momento tem até uma crônica muito interessante do Rui Castro porque no momento em que o cinema foi desativado hoje é uma igreja né mas o prédio está lá intacto no momento que o cinema foi desativado ele era o cinema mais antigo em funcionamento contínuo não era o mais antigo do Brasil não era o mais antigo de funcionamento contínuo e ali você tem a construção do cinema desde a da fundação até a conclusão inauguração e apresentação de filmes então você tem um material é riquíssimo também eles tinham uma uma lancha né o o Gilberto tinha uma lancha e visitou todas essas ilhas aqui da Baía de Guanabara né é porque a gente só lembra de Paquetá não é mas ou a ilha do governador que na nossa cabeça nem é uma ilha porque a gente chega ali pela nem sente que passou numa pontezinha mas o Gilberto fez e são imagens que lembram muito as imagens que o Marco Ferreira fez em Paquetá né com aquelas pedras redondas muitas das quais foram destruídas para a construção das residências em Paquetá né mas então eu acho assim que esse material deles material fotográfico que foi teve essa essa mostra né assim foi não vou chamar de amostra grátis que seria depreciativo mas foi uma uma primeira amostra para o grande público desse manancial da família Ferreira que ainda está por ser explorado né e eu acho assim uma coisa que é até uma entra com uma sugestão é eu acho que o Gilberto Ferreira mereceria um livro como fotógrafo ele seria um livro porque é uma coisa muito já falei demais mas é porque a gente vai se entusiasmando eu me lembro que quando a gente estava preparando uma exposição que acabou sendo a última exposição que ele fez da própria coleção no CCBB que se chamava né a coleção Gilberto Ferreira que era o Brasil né na coleção Gilberto Ferreira aí eu encontrei umas imagens muito boas eram umas ampliações muito interessantes onde tinha essa que eu citei do forte do príncipe da beira né que ele é muito geométrico assim então achei aquela composição assim elegante tudo aí eu falei assim Gilberto isso aqui é incrível o que que é isso ele não 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 isso aí isso aí é meu é meu aí eu falei mas é muito bom ele não não bota isso de jeito nenhum não quero não quero misturar as coisas eu falei mas as coisas boas devem ser misturadas né ele não deixou de jeito nenhum porque ele estava apresentando ali os clássicos né o Militão o próprio Marco Ferreira o Stahl o o os fotógrafos todos né importantes chegando até o Malta né e não quis não quis ser incluído ali mas ele é ótimo como fotógrafo né bom é eu acho que a gente termina né muito bem queria é a gente gostaria de continuar o debate continuar dialogando com vocês mas a gente tem também uma limitação de tempo vamos ter que encerrar e enfim queria agradecer a vocês três agradecer ao Pedro por esse final que eu acho que foi muito bom porque é uma maneira também da gente pensar em futuros projetos e e dizer para os pesquisadores interessados né um pouco desse do conteúdo dessa documentação é sobretudo porque a documentação do arquivo não tem tanta visibilidade quanto a a do Instituto Moreira Salles apesar de que eu acho que agora a gente né o fundo também está se tornando mais conhecido embora a gente também já tenha é utilizado essas fotos exposições e publicações mas eu acho que a gente tem muito para desbravar ainda nesse fundo e acho que foi muito legal você fazer esse fecho né e iluminar determinadas questões então não sei se a Helena vai querer falar queria me despedir de vocês agradecer eu queria agradecer também muito ao Pedro Sérgio e Cláudia acho que apresentaram cada um uma visão quer dizer a gente vê a riqueza dos cadernos justamente pelas apresentações de vocês pela quantidade de assuntos e de recortes que a gente pode extrair dos cadernos e falar só sobre o fundo da família Ferreira a gente não esquecer as correspondências entre os filhos e o Mark sobre o cinema ali a gente tem esse Pedro você lembra esse enorme volume de correspondências de todos os anos que o Mark esteve na França com os filhos porque você tem ali toda a montagem digamos e as negociações desse início do cinema e de como os Ferreira construíram as suas relações e mantiveram as suas relações e o que que foi visto no cinema no Brasil porque eles serão os grandes distribuidores da Patê então pelas cartas nós podemos ver o que que foi visto e escolhido em geral pelo Mark porque foi o Mark que escolheu os filmes que eram passados no Brasil que eram distribuídos pelos Ferreiras eram passados não somente no cinema deles mas em todo o Brasil então é muito interessante acho que essa correspondência é riquíssima e talvez é um sonho quem sabe quem sabe a gente consiga um dia trabalhar essa correspondência também e disponibilizá-la para todo mundo Eliana eu só queria fazer um eu só queria falar assim desculpa isso só para falar para o Pedro e para todo mundo que nos assiste que na verdade o Arquivo Nacional fez uma exposição que é uma exposição virtual chama-se Rio do Morro ao Mar a curadoria foi de uma historiadora nossa colega Renata William que justamente trabalhou com esse ponte do Morro do Castelo e se valeu dessas imagens que são realmente livres e muito interessantes e também na exposição que se encontra virtual no site do Arquivo a finança no Brasil a gente também já entrou um pouco com essas imagens de cinema dos cinemas mantidos pela família e uma parte da correspondência então já existe pelo menos assim umas primeiras iniciativas de incursão nesse acervo por parte do Arquivo além claro dos cadernos agora então também queria fazer um comentário assim sobre a importância quer dizer do projeto Cadernos Ferreiros mas fundamentalmente a importância dessa reunião de acervos que no fundo são tem a mesma proveniência e que por razões variadas no histórico dos esforços de preservação das questões de construção de acervos de instituições públicas e privadas hoje se reencontram quer dizer esse processo de reassociação desses acervos é fundamental quer dizer do ponto de vista de um arquivo do fotógrafo Marco Ferreiros as suas imagens são fundamentais é a sua criação entretanto o contexto que permite que a gente compreenda exatamente como que esses processos se deram ele existe numa documentação que está associada a esse arquivo que é exatamente essa documentação do fundo Ferreiros portanto todas essas iniciativas de integração incluindo as brasilianas elas são esforços que permitem com que a gente consiga na verdade recuperar contextos contextos de origem contextos de criação que são fundamentais para uma interpretação mais densa mais rica desse processo de criação de imagens no campo da fotografia então para mim o fundamental é o projeto em si é essa aproximação institucional e não há dúvida que a cultura e que os processos de pesquisa só vão se dar dessa maneira quer dizer promovendo essas reassociações integrações enfim eu acho que essas iniciativas e essa particularmente é muito importante então eu queria agradecer muito a vocês que estruturaram isso Eliana Maria do Carmo e Cláudia também todas as equipes das duas partes mas isso é essencial e ao Pedro por trazer essas visões também de experiência ampla com ambos os lados desses dois conjuntos sejam o conjunto que está no instituto o conjunto que também está no arquivo é muito importante isso Obrigada Sérgio então eu acho que a gente encerca queria agradecer a Vânia e a Gabriele e também ao pessoal a Ana e a Maria que estiveram aqui nos bastidores nos dando todo o apoio muito obrigado também a participação de todos e esperamos em breve dar continuidade a esses projetos boa noite a todos boa noite obrigada tchau tchau até logo tchau 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 tchau